E agora vamos falar com ela, Simone Oliveira, que traz as informações aqui da região centro-oeste e sul de Minas. Olá, Simone, bom dia! Bom dia, Edgar! Bom dia, Paulo! Bom dia a todos! Em Itaúna, um grave acidente envolvendo dois carros e uma moto deixou três vítimas com vários ferimentos. Câmeras de segurança captaram o momento exato do acidente. O vídeo mostra quando o motorista de um veículo modelo Fox perdeu o controle da direção e bateu com o carro e a moto estacionados na frente de uma padaria. O Fiat Uno ficou destruído. Conforme a polícia militar, o condutor apresentava sinais de embriaguez e fugiu do local após a batida. Em Divinópolis, uma mulher de 35 anos foi multada pela polícia militar de meio ambiente por criar animais silvestres em cativeiro e sem regularização. No local, foram encontrados dois papagaios, uma maritaca, um periquito e três filhotes de jabuti. Os animais foram apreendidos e encaminhados para o centro de triagem e reabilitação de animais silvestres de Divinópolis. A mulher assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi multada em 86 mil reais. Ainda em Divinópolis, uma mulher de 32 anos ficou ferida num acidente na rodovia MG 050. De acordo com a polícia militar rodoviária, a condutora relatou que passou mal vindo a desmaiar, momento em que colidiu na traseira de um caminhão. Ela teve ferimentos leves e foi socorrida pelo SAMU. Em Bambuí, um homem foi agredido com golpes de foice. Três suspeitos das agressões foram detidos. A vítima sofreu ferimentos graves na mão direita e no braço esquerdo. De acordo com a polícia, a vítima contou que um homem de 27 anos proferiu ameaças a ele devido a questões relacionadas ao tráfico de drogas. Durante a discussão, o autor pegou uma foice e desferiu vários golpes contra a vítima. Em Formiga, policiais abordaram uma moto conduzida por um jovem de 20 anos. Com o suspeito, foram apreendidos porções de cocaína, comprimidos de LSD e de êxtase e R$ 2.900 em dinheiro. O suspeito disse que todo o material pertencia a outro homem de 24 anos. A polícia foi à casa da pessoa indicada e encontrou mais drogas, balança de precisão e dinheiro. Os autores foram presos em flagrante. Em Pouso Alegre, no sul de Minas, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo furtado com 23 vacas na rodovia Fernão Dias. De acordo com a polícia, os animais foram furtados de uma propriedade rural às margens da Fernão Dias. Em consulta aos sistemas, a polícia identificou que o caminhão era de Diadema, interior de São Paulo, e apresentava alerta de furto ou roubo. O suspeito pelos crimes não foi encontrado. Os animais foram devolvidos ao proprietário. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.